Porque sempre foste a primavera em minha vida Volta para mim, desponta novamente No meu canto, eu te amo tanto mais Te quero tanto mais Há quanto tempo faz Partiste como a primavera Que também te viu partir Sem um adeus sequer E nada existe mais Em minha vida Como um carinho teu Como um silêncio teu Lembro um sorriso teu Tão triste A lua sem compaixão Sempre a vagar no céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Vai dizer as minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre as nossas horas de poesia As noites de paixão E diz-lhe da saudade Que nunca me viste Que estou sozinho Sozinho Que só existe Existe O meu canto triste Na solidão Vai e diz a ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre as nossas horas de poesia Das noites de paixão E diz-lhe da saudade Em que me viste Que estou sozinho E diz-lhe da saudade Que só existe E diz-lhe do meu canto triste Na solidão E diz-lhe do meu canto triste E diz-lhe do meu canto triste E diz-lhe do meu canto triste E diz-lhe do meu canto triste